A prática de exercício físico é incentivada por inúmeros órgãos de pesquisa na área da saúde, sendo que tal indicação reside nas evidências científicas que relacionaram os efeitos do exercício sobre a saúde do ser humano. Pensando nesses benefícios, o Portal Educação lança o curso Prescrição de Exercícios Físicos para Portadores de HIV. O curso Prescrição de Exercícios Físicos para Portadores de HIV é voltado para os estudantes e profissionais de educação física. Você que quer se atualizar e conhecer ainda mais aspectos da prescrição de exercícios físicos para portadores de HIV, não pode perder tempo. Inscreva-se ainda hoje. Acesse o site www.portaleducação.com.br